Fala rapaziadinho do canal Uno06, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Henrique, sejam bem-vindos ao canal Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês uma solução, né? Algo que pode acontecer no carro de vocês, exclusivamente pra quem tem Uno ou qualquer tipo do carro Tipo um Palio, um Siena, que dá esse mesmo problema Hoje infelizmente deu um problema ali no painel do carro Que quando eu desligava a chave, né? Desligava o carro Os instrumentos, né? Os ponteiros de instrumento não desciam E eu já sabia, porque já deu um problema já, uma vez, em relação a isso E eu vou mostrar pra vocês, beleza? Vou mostrar pra vocês logo na prática, fica mais prático, beleza? Mas aí é pra vocês poderem ver como é que é mais ou menos, se vocês estiverem tendo esse mesmo problema Uma forma de vocês resolverem isso e o custo-benefício muito barato, beleza? Vamos lá? Como vocês podem estar percebendo, pessoal Os ponteiros pararam da forma que eu deixei, como o carro estava ligado Eu desliguei, os ponteiros pararam no mesmo lugar Eu vou ligar aqui pra vocês, pra mostrar que quando eu ligo o carro Ele abaixa Vocês estão vendo? Mais pra frente, meu carro tem 200km rodado Mais pra frente eu vou fazer um vídeo pra vocês falando um pouco sobre isso, beleza? Deixa aí nos comentários se vocês querem Fechou? Falando um pouco mais sobre a quilometragem dele Quando eu desligo, ó Tá vendo? Ele não abaixa O que acontece? Como eu já tive esse mesmo problema O problema tá aqui, ó Na parte onde tem essa tomadinha de 12V Eu não sei qual que é o problema Ele acaba dando algum curto Isso daqui foi porque, sem querer, eu coloquei uma chave aqui E acabou encostando Deu um curto aqui Aí acabou queimando o quê? Quando eu coloquei a chave aqui Acabou dando um curto E automaticamente reflete na onde? Na caixa de fusíveis Como vocês podem estar vendo O que queimou foi esse daqui, ó Do acendedor de cigarro, tá vendo? Foi esse que queimou Deixa eu ficar aqui pra vocês Foi esse que queimou Beleza? Eu vou tirar Esse que já tá queimado Vou até mostrar pra vocês Deixa eu focar aqui pra vocês Poder não tá vendo Mas tirar ele Ó Vocês conseguem ver? Ele tá queimado Você viu? Ó, ele tá queimado Aí eu comprei um novo Deixa eu pegar aqui Ó Comprei um novo Eu comprei uma cartelinha Que vem Oito unidades Mas aí Se você não quiser Comprar a cartelinha Eu paguei quatro reais Você pode comprar ele a vulso Aí você vai falar que é O de acendedor de cigarro Beleza? Se ele perguntar A amperagem pra você É quinze Beleza? Agora a gente vai colocar aqui Ó Automaticamente eu vou colocar aqui Ó Vou mostrar pra vocês Ó Vocês viram? Ele já baixou Vamos ligar o carro Pra gente poder ver se Realmente funcionou Vou desligar aqui Tá vendo pessoal? O problema é resolvido Então quando der problema Vocês fazem isso Beleza? Deixa eu voltar aqui comigo Então pessoal Vocês viram ali Que prático Rápido Coisa que você mesmo Pode estar fazendo Beleza? Algo que é só um problema Ali na parte do fusível mesmo Do acendedor Então se você tiver Com esse problema É Apenas faça isso É Vem ali Tira o fusível Vê se ele tá queimado Se tiver Você vai numa auto peça Que é baratinho No mínimo cinquenta centavos Você vai pagar nesse fusível aí Entendeu? Sendo que se você for levar Pra outra pessoa Alguém mexer Entendeu? Você tá com esse problema Se você for levar Pra alguém mexer Especializado Pode ser que essa pessoa Haja de má fé Não são todos Não são todos No primeiro problema Que eu tive Eu levei no rapaz Ele foi super honesto comigo Fica ali na Atlântica Se eu não me engano Esse rapaz É o rei dos painéis Beleza? Se você tiver com esse problema Em questão de problema de painel Leva lá É um rapaz super honesto Ele só falou Só foi um fusível que queimou Nem me cobrou nada Beleza rapaziada? Por isso que Quando já deu esse problema Eu já vim fazer esse vídeo Pra vocês Pra poderem mostrar pra vocês Que às vezes É só um fusível queimado Beleza? E assim Em questão de outras pessoas É porque às vezes A pessoa pode agir de má fé Querer cobrar mais Fazer algo que Não é Nem tá precisando No seu carro Beleza? Só pra arrancar dinheiro Mas é isso pessoal É essa dica que eu dou pra vocês Beleza? Deixa aí nos comentários Se você já teve esses problemas Já resolveram já Ou se vocês estão com esse problema Então Deixa seu like Compartilha Se inscreve no canal Pessoal Pra poder ver Que vocês estão gostando Do conteúdo Beleza? Trazer mais novidades Pra vocês Mais pra frente Eu vou estar trazendo Em relação ao painel A quilometragem do meu carro Beleza? Vou falar aí Em questão de Carro de 200km Se vale a pena ou não Beleza rapaziada? Então É isso Um forte abraço Fiquem todos com Deus Valeu Falou É nóis E é isso E é isso E é isso E é isso